A jornada está transcorrendo muito bem, satisfatória. Tivemos grandes palestras ontem, uma abertura muito saudável, divertida. As palestras que aconteceram, os trabalhos em grupo, as oficinas estão sendo muito produtivas. Estou muito orgulhosa com a participação do nosso grupo de fiscais, procurando, então, aprimorar e sabemos que vamos levar muitas novidades para o nosso Estado, para o bom desempenho da nossa equipe de fiscalização. Estou sentindo que todo mundo está muito satisfeito e orgulhoso de estar participando aqui desta atividade. E eu agradeço ao CFN pela oportunidade que está, então, nos oferecendo para este trabalho, que só vem mesmo engrandecer a nossa profissão.